Que burrice você fez Destruiu os nossos planos Em troca de uma noite num hotel Esqueceu da nossa linda lua de mel Que burrice você fez Foi bem mais que desumano O nosso casamento era tão lindo Eu não esperava isso de você E agora some, o que? Pois esse é seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver mais Estamos aqui com as Luanetes esperando quem? Quem, quem? Lua Santana E eu volto é só Fazer assim Que eu volto Dá uma observada aqui, Thiago, esse é o nosso cardápio da noite Nós temos aqui entradas, lanches, shakes, sobremesas e bebidas E todas com as músicas de Luan Santana Qual a sua predileta? O que você pediria aqui nesse cardápio? Um beijo, só se for do Luan Eita nada! Você é dessas! Qual o seu pedido? Chuva de arroz Chuva de arroz, foi o que eu pedi Mais light, mais tranquilo Vocês estão mais preocupados com a chegada de Luan ou vocês estão com fome querendo comer um sanduíche? Dois! Dandardinho! 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 Uma coisa CSI! CSI, investigação criminal Investigam mesmo a vida do artista? Exatamente! O que você descobriu de, sei lá, de mais novo? Assim, o mais novo, novo momento de Luan Santana, a mais nova fofone Dandardinho! 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 Coloca você num plano mais elevado que você vai conseguir! Foi você que falou que é da Bahia? Eu sou da Bahia! Araci! Que Araci! Araci! Um beijo pra você, meu amor! Você quer falar do seu fã clube? O momento é esse? A hora é essa? Cabaré do Santana! Cabaré do Santana! Quer dizer, um menino faz um dvg acústico, né? Chique! Um negócio de investimento! Ela faz um cabaré nessa situação! Não, é porque é um grupo de nós fãs que nós falam as coisas e as nossas piadas! Para o horário e para o momento, né? Tipo o quê? Que absurdo! Bida é diferente no Bida é mais gostoso! Uhuuu! De novo assim, quero ouvir! Eu, você, dois filhos e um cachorro Entredor, um filme com um frio de agosto E aí, cê topa Aqui na lanchonete com meu querido Luan Santana Já escolheu, já fez seu pedido aqui do cardápio? Eu já, eu escolhi o Cantada O Cantada? Eu escolhi o Chuva de Arroz Mais light, mais tranquilo Cheeseburger, hambúrguer, calabresa Eu pedi um cheeseburger Calabresa, cara? Não, eu preferi o cheeseburger mais light Ah, tá, escolhe, né? É, do cheeseburger Entendi Então pronto Arled, minha querida, segura aqui Hoje aqui lançamento, quer dizer, coletiva de imprensa Para o lançamento do DVD acústico Que não é por ser acústico que é simples Na verdade, é um DVD chique Você preparou um DVD chique para a galera É, eu acho que sim, eu acho que sim, cara Tem, tem orquestra, né? Tem metais A gente, o som tá bem, tá bem vintage, assim Misturando com moderno Que eu acho que é o mais legal O vintage hoje é moderno, né? Então, se você traz alguma coisa de antigamente Acaba sendo cool, né? Acaba sendo moderno Então, a gente quis trazer um pouco dessa época Porque eu sou apaixonado Tem uma magia incrível A década de 50 e 60 Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia O seu olhar enxerga a sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de vez se entregou Confesso que eu estou apaixonado Agora dá pra entender Por que esse topete aí, né? Tem uma paixão a ver com Elvis aí? Tem um pouquinho, né, cara? E veio antes O topete veio antes No DVD ainda Veio antes, cara Eu me inspirei um pouco, sim, no Elvis Pra fazer o topete Eu sempre gostei, na verdade Do meu cabelo mais alto Porque eu gostei dele baixo, assim Acho que minha cara é meio gorda A gente não precisa tá colado Tá pra junto Os nossos corpos se conversam E sem palavras tão dizendo Música A gente fez algumas viagens também Pra entrar nesse mundo, né? Porque por ser um DVD temático A gente precisava viver um pouco dessa época, né? Então a gente fez algumas viagens Londres, Las Vegas Onde essa galera foi Londres, Beatles, Las Vegas, Elvis Então a gente entrou realmente nesse mundo E o maior desafio foi não ficar velho demais o DVD Tipo, a gente precisa escorar totalmente nessa época E esquecer que a gente é popular Que a gente precisa agradar os fãs, entendeu? Então o maior desafio foi esse, com certeza Você superou e rompeu as barreiras da música sertaneja Aqui no início você era considerado um cantor sertanejo Hoje você é considerado um cantor romântico Você concorda com isso? Eu acho que sim Eu acho que na verdade Não sei se eu concordo com isso Mas eu acho que criar rótulos Eu acho que é tão antiquado assim Que não precisa A gente faz música, canta o amor E é isso, cara Eu sou apaixonado por música Minha essência é totalmente sertanejo Mas eu acho que não precisa a gente rotular Não tem necessidade disso, eu acho A gente percebe em você uma simplicidade Não só nas suas músicas Que são composições belíssimas, né? Você faz questão de pesquisar músicas bacanas Que falam do amor, que falam da paixão Mas também seu acesso com as fãs, o acesso com a imprensa E essa música que está na rádio Estourada no Brasil todo Na Piatã FM também, lá na Bahia Estourou E de uma forma muito simples também Muito simples, muito singela, né cara? Eu acho que é uma música muito simples Que tem um gesto E ao mesmo tempo toca o coração De uma forma totalmente diferente Eu acho que singela é a palavra, assim E a gente gravou com um instrumento super antigo Um piano da década de 60 Então ficou... Eu acho que a Escreve aí Ela tem toda a cara do DVD, assim E é incrível como as pessoas aceitaram Assim que eu lancei Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Eu vi que você recebeu ali uma vitrola de presente Já vai levar para o camarim também para fazer a festa? Opa, com certeza Com certeza Eu tenho uma vitrola em casa Ganhei outra de presente hoje Tem um casezinho Você viu? Dá para levar para tudo quanto é lugar Você falou da Piatã FM Beijo Piatã FM Obrigado por estar tocando a Escreve aí, viu? Sempre tocando nossas músicas Com certeza Me conte uma coisa A gente repara que sua carreira De uns anos para cá Você conseguiu organizar mais A gente sabe que no início de carreira A gente faz as dobradas Dois, três shows por dia Principalmente em determinadas épocas do ano Hoje você já tem um planejamento de carreira Um planejamento de shows Muito mais tranquilo Você consegue tirar suas férias Você consegue fazer seus lançamentos de DVDs e CDs Tudo mais projetado Isso partiu mais de sua equipe? Você exigiu isso ao longo do crescimento? Com certeza Eu acho que as coisas vão se ajeitando com o tempo Aquele velho ditado A segurança da gente vai aumentando Eu tive que tomar as redes da minha carreira Tive que... Claro, eu tenho uma equipe que me ajuda demais E que tem as ideias junto comigo Mas tudo tem um dedo meu ali Então... Eu... Uma das coisas foi Que a gente vai conquistando com o tempo É ter mais tempo para si mesmo É... Ajeitar as coisas Tudo acontece hoje no tempo certo A gente não faz mais tanta loucura Igual a gente fazia antes No começo eu fazia 27 shows Eita Não tinha tempo para nada Mas a gente encana isso, né? É... complicado, complicado Hoje em dia não Hoje em dia a gente consegue respirar muito mais Hoje em dia vai crescer Meu nome é namorado Meu nome é namorado Meu nome é namorado Meu nome é namorado E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou no sobrenome Você tava falando pra outra emissora ali que tá solteiro Que quando tiver namorando você vai divulgar Mas tem umas fãs que estavam, né? Aqui na entrada da lanchonete Esperando sua chegada Do fã-clube Investigação do Luan Santana As investigadoras do Luan Santana E me garantiram que tem uma loira misteriosa já na sua vida Ah, é? Tem que me apresentar essa loira então Elas fazem um CSI da sua vida Rapaz, o próprio nome já fala, né? Eu não sei dessa loira não Me mostrem foto aí alguma coisa Me falaram que existe essa loira Onde tá eu não sei Não, então vamos ter que achar ela aí perdida aí Cadê essa loira, minha gente? Luan, meu querido, muito obrigado Um prazer falar com você mais uma vez É isso aí Se liga no Pida aqui em São Paulo Com o Luan Santana No lançamento do DVD acústico Se liga no Pida Que eu volto é só Você sorrir Que eu volto é só Fazer assim Que eu volto é só Fazer assim Que eu volto Que eu volto é só